Meu sentimento com a velha é muito mais de gratidão, porque ela consegue enxergar em você a sua velha criativa, inspiracional, educacional, independentemente de onde você esteja. Eu sou do interior, do interior, e esse fato nunca foi um empecilho para eu poder chegar a estar em um grupo criativo, por exemplo. É realmente incrível o fato de você ter um sonho, vivenciá-lo, mas muito mais incrível depois você fazer parte desse sonho.